A Polícia Militar de Mirassol apreendeu hoje 153 quilos de maconha que estavam escondidos numa casa na zona rural da cidade. Foram apreendidos 175 tijolos de maconha somando 153 quilos. Celulares, mais de 500 reais em dinheiro, balança e produtos para embalar a droga. Segundo a Polícia Militar de Mirassol, dois homens estavam com o entorpecente em uma casa abandonada no bairro Barra Grande. Chegando no local, visualizamos o veículo em questão, abandonado. E adentrando a área, localizamos mais dois indivíduos os quais aperceberem a presença da Polícia Militar e tentaram se evadir. Segundo os policiais, o local seria utilizado para armazenar e embalar a droga que estava enterrada em um dos cômodos da casa. Valdir Rodrigues Fernandes e Fernando Aparecido Mansano foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Eles serão encaminhados a DIG de Rio Preto, onde devem passar por audiência de custódia.